hello hello tudo bom pessoal do signo de gêmeos preparados para as previsões para amor trabalho saúde para o mês de março e os geminianos e as geminianas fiquem atentos vejamos o que o tarot de marcélia vai dizer sobre como é que vai estar a situação desse povo lindo de gêmeos para o mês de março seguido de gêmeos de 21 de maio a vinte e um dos seis esse povo divino lindo vamos ver o que o tarot de marcélia reserva para o mês de março para o trabalho para o signo de gêmeos vamos ver então para os nossos queridos geminianos para nossas queridas geminianas saiu a lua a justiça e a carta do diabo o trabalho é meus irmãos eu vejo que para o trabalho esse mês de março para quem está trabalhando é um mês que precisa ter muito cuidado com aquelas picuinhas é um ano que a gente precisa estar atento com aquelas coisinhas mínimas né que criam aquelas desavencinhas no trabalho é um ano é um mês esse mês de março o geminiano tem que ter muita atenção com fofocas tá ok meu povo por favor não se deixem levar por essa energia porque isso você pode dar uma atenção e mais tarde te prejudicar então assim ó entra por um ouvido sai pelo outro fofoquinhas no trabalho mês de março para o geminiano tá ok vamos ver amor amor para quem já está se relacionando quem já está se relacionando quem tem o seu parceiro ou sua parceira e para os solteiros do signo de gêmeos vamos ver o que o tarô de marcelia reserva para o mês de março essa energia linda esse mesmo maravilhoso que está chegando vamos lá março para gêmeos amor vamos ver para os solteiros 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 março não é um mês legal para para estar algum tipo de relacionamento mais profundo dos geminianos alguns alguns geminianos ainda preso em conceitos do passado em algum relacionamento alguma coisa que traumatizou no mês de março do mês de fevereiro alguns meses alguma coisa para o natal foi pouco tempo tá precisa realmente tirar esses miasmas essas coisinhas as pessoas que não tem nada que ver para que você consiga engatar um novo novo relacionamento já no mês de abril então mês de março para os geminianos solteiros para as geminianas solteiras é época de fazer a limpeza e análise se realmente vale a pena ficar com essas trauminhas esses rancinhos desses relacionamentos que já foram foi foi vamos tocar de novo porque a gente precisa trazer esse bofe ou essa cancha essa mina nova essa linda pessoa nova que vai aparecer no caminho do geminiano e da geminiana solteira mas sim precisa limpar essa pessoa que vem aí para o mês de abril vai ser maravilhosa vamos ver o amor para quem já está em relacionamento para quem está casado no mês de março signo de gêmeos vamos ver o que o tarot resguarda a carta do imperador eu vou tirar mais uma cartinha tiro três aqui vou tirar para os casados para quem já está estar em relacionamento no mês de março signo de gêmeos vai ser um mês maravilhoso para principalmente os homens os homens do signo de gêmeos os homens do signo de gêmeos é casados em relacionamento vejo muito mais apaixonados a pessoa do signo de gêmeos um homem do signo de gêmeos muito mais envolto naquela é é vibe maravilhosa com a companheira querendo tornar o casamento muito mais quente querendo tirar sair daquela frieza daquela coisa que já teve mais paz com as minhas botando um temperinho legal muito bom viu geminiano vamos ver as meninas de gêmeos as meninas de gêmeos casada já que o tarot disse dessa determinada forma humm as meninas de gêmeos as geminianas que estão em relacionamento querendo fazer acertos acertos com seus parceiros querendo apaziguar as situações querendo sair de crises essas bobaginhas essas coisas então assim ó a geminiana está mais disposta a harmonizar o relacionamento o casamento o namoro no mês de março querendo muito está mais apaziguada tornando aquilo mais harmonioso interessante isso fico feliz porque aqui ela está muito necessitada de fazer essa atenção de dar atenção também para ver essa troca gostosa para geminiana no relacionamento isso é muito bom e geminiana fico feliz sucesso no amor da geminiana é do geminiano no mês de março que delícia vamos ver saúde para o geminiano ea geminiana no mês de março de 2019 saúde gêmeos março 2019 cuidadinho 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 com esforços com coluna cuidadinho com dores localizadas muito geminiano aí tendo que ter cuidado tá com dorizinhas da coluna antigo dorizinhas é até de movimentos muito bruscos dependendo do geminiano se ele trabalha naqueles determinadas funções que faz muito trabalho repetitivo que ler né para desenvolver essas lesões por esforço repetitivo né são coisas às vezes que dói um pouquinho aqui daqui a pouco passa toma um remedinho daqui a pouco toma um remedinho passa daqui a pouco dá um tempo volta 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 aquilo vai ficando crônico sabe gente precisa dar mais atenção a isso para que isso lá pelo mês de abril mês de maio que é uns mesinhos dependendo de onde a região que você mora se é mais calor ou é mais frio aquilo fica um pouquinho mais difícil de suportar aquela dor né então cuidado a carta aqui do tarô de marcelia diz para o geminiano ea geminiana terem muito carinho com o seu sistema ósseo tá ok articulações e juntas perfeito meus amados do signo de gêmeos eu aguardo vocês aqui a taróloga caça a Suzana na página tarô e misticismo no mês de abril cheio de energias positivas cheio de amor para vocês muito obrigada e até a próxima grande beijo muita luz para vocês